Redes sociais, amigos virtuais, conversas online... Será que a gente anda muito conectado? A gente veio aqui no YouPix, o maior evento de cultura da internet do Brasil, pra descobrir, será que a gente anda complicando o que antes era simples? Será que você consegue se comunicar com as pessoas do modo como a sua mãe fazia? Como assim? Um, até o final... Não, é do outro lado, minha filha. Do outro lado, nossa. Não vai, der. Liga pra algum número, se você quiser ligar pro 911. Olha, eu realmente, é uma pena eu te dizer que você ligou pro 000, você não ligou pro 911. Nossa, é muito número. Cansa, né? Nossa. Me conta, você é organizadora do maior evento de cultura da internet da América Latina, o YouPix? Yeah! Sou! E qual o resultado? Como é que vocês estão achando? Tá bacana? Tipo, eu tô achando ótimo, né? Mas eu sou suspeita. Não, na verdade, pelo que a galera tá falando, né? No Twitter, na rede social, né? Somada Twitter. Parece que tá legal, todo mundo curtindo, tem palestras boas. Você tem um blog há muitos anos, né? Você pode ser considerada uma das pioneiras da internet no Brasil. Não que eu esteja chamando de velha, longe de mim. Não que eu não seja velha também, né? Mas tudo bem. É, eu tive um dos primeiros blogs, chamado Brasileira Preta, né? Tem uma história legal no primeiro post do blog, lá em 2001. Naquela época, quantas pessoas acessavam? Só pra gente ter um comparativo. Provavelmente 1.800, 2.500 foi um pico. 2.500 era o oitavo blog mais acessado do mundo. Alexandre, do blog Jovem Nerd, é uma das pessoas que mais curte tecnologia aqui no YouPix, não é mesmo? Certamente. Me conta uma coisa, quantas fotos cabem num disquete desse? Caraca, boa pergunta. Tipo, peraí. São 2 mega que tem aqui. 2 mega e uma foto de iPhone 4. Uma foto e olha lá. É, por aí. Dá pra viver com um disquete que grava uma foto? Não. Isso é um efeito, né? Vocês sabem como coloca um filme numa câmera? Não sei se eu lembro, peraí. Eu acho que eu vou jogar no Google, gente, pra ver como que coloca. A garotada daí não consegue colocar filme na máquina. Na verdade, a garotada daí se chegar só com filme, eles não vão saber dizer o que que é, né? E eles também não entendem porque a expressão queimar o filme. Queimar o filme não faz sentido, disco riscado não faz sentido. Leandro Santos. Você é um Mussum, Leandro? Sou Cicacildes. Você não acha que antigamente, quando tinha os vinils, era mais legal? Não. Você sabe como é que usa um vinil? Sei, sei. Você coloca... Mostra pro pessoal. É... Você põe assim no negócio lá e toca. Assim, de pé? Não. Coloca lá e toca. Eu tenho um tocador de vinil em casa. Tem um tocador de vinil em casa? É, tem sim. Você mudou de tecnologia? Você usa celular, iPad? Eu só uso o celular dos antigos. Desses novos, eu não consigo acompanhar. Outro dia, eu tava tentando botar um endereço, e aí tava um montão de letras que não eram que eu tinha clicado. Aí eu fui lá reclamar na loja e eu quero falar assim, esse teclado é inteligente. Quer dizer, o teclado é inteligente. Eu não. Você é um dos criadores de uma coisa genial na internet brasileira. Conta pra gente. Sim, eu criei o Migrime, que é um encurtador de URL. Você tem aqueles links gigantescos que você quer passar pro seu amigo pelo telefone, pelo e-mail, pelo Twitter. Ao invés de falar lá, migrime.com.br barra 134 7 8 4 2... Com aquele 30 horas falando, ele fala lá, migrime.me barra 1234. E aí já passou a URL pra ele. Essa foi a ideia. Como você escuta a música, por exemplo? MP3 Player. Mas antigamente era fita cassete. O Walkman tá sem bateria e você só tem a fita. Segura pra mim. Isso. Como é que você vai voltar? Com o dedo. Com o dedo. Meu, você pega, coloca a caneta. Você tem que girar pro lado certo. Você tem que girar pro lado errado. Lascou tudo. Aí você fica lá. Dança na mivela. 10 minutos. Fica lá. Vai girando. Gira, 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 gira. Até você cansar. Até fazer tac. Daí quando fazer tac. Aí tá pronto. Rua Francisco Viana. Vai. Francisco Viana. A, B, C, D, E. Tá carregando. Vou ganhar do Google. Espera, eu vou trabalhar. Não é possível. Não existe essa rua. Cadê? Não tem. Mas Viana é antes de Vieira. Não é, mas aqui ó. Cadê? Não tem. Vidal. Vidal Vieira. Aqui ó. Francisco Viana. Cara, você tá ajudando ele. Não pode, meu. Quem ganhou fui eu. Quem ganhou fui eu. Você tá pulando. Você perdeu. É. Não é que eu fico feliz por você. Ai.